Tem alguém aí me assistindo? Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é sábado, é mais ou menos 1h30 da tarde, 1h40. Hoje eu não amanheci muito bem, ontem eu tava tão bem, eu tava tão feliz que ontem eu tava, sabe? Eu tava bem gente, nem parecia que eu tava com nada, e hoje eu acordei muito cansada, tô aqui no quarto, eu já fiz almoço. Eu não gravei pra vocês gente, porque é daquele jeito, eu faço um pouquinho, sento, faço um pouquinho, sento. E assim eu consegui, graças a Deus, fazer o nosso almoço. Eu não comprei marmita gente, porque não é todo dia que eu posso comprar marmita, né? As condições não permitem, mas Deus me deu graça pra eu fazer o meu almoço, né? O meu e do meu esposo. O que que eu ia falar? Ah, a minha máquina eu vendi, o moço veio buscar a máquina hoje. Minha máquina já foi embora, eu vou lá mostrar pra vocês como é que tá lá vazio. Só na espera da minha máquina nova chegar. E hoje eu tô levando gente, hoje eu tô bem caidinha. Eu não tava conseguindo ficar sentada mais cedo, eu só tava conseguindo ficar deitada. Era a melhor posição que eu tinha, eu ficava confortável. E agora, graças a Deus, eu já tô sentando, já fiz lá o meu almoço. Tô fazendo nada gente, eu tô de repouso total. A minha casa, quem tá cuidando é o Leonardo, é ele que tá aspirando a casa, dando um jeitinho aqui e ali, lavando o louço. Eu não tô conseguindo fazer nada. Vou mostrar o que eu fiz de almoço pra vocês bem rapidinho. Almoço pronto, ó. Tem uma rapinha ali de feijão. Fiz arroz fresquinho. E fiz um frango com cenoura. Tinha uma cenoura ali dentro, eu usei aqui. Aqui é um feijão que eu tô cozinhando pra noite. Só vou temperar feijão, né? Porque já tem arroz e frango pronto. E a minha máquina foi embora, gente. Ó, tá vazio. Só na espera da nova máquina, né? Chegar. E pra completar, tivemos um problema com o piso. O piso subiu. Tá assim, gente, que o Leonardo ainda não lavou, tá? Ele deve lavar depois do almoço. Os xixis da menina, né? Mas, pra quem não sabe, a gente colocou esse piso aqui, ó. Tem nem um ano. E deu problema ali, o piso soltou. O Leonardo teve que tirar, terminar de tirar. Porque a água tava entrando por debaixo. E tava tudo úmido. Então, o Leonardo... Psss! Pra quem tá aqui. O Leonardo teve que tirar ali. Pra não dar problema lá embaixo, né? Igual tava dando da outra vez. Então, ele... A gente vai ter que arrumar um pedreiro. A gente vai ver se acha desse mesmo piso. Pra poder completar ali. Fazer ali direitinho, né? Tudo tá bom. A gente só deu azar que ali levantou. E ali é onde a gente passa, né? Movimenta mais. Então, vamos ter que arrumar um pedreiro. Pra poder arrumar ali. Leonardo tá assistindo... Acho que é Shazam. Que eu vi ali o nome. É Shazam. Que ele tá assistindo. Eu coloquei aquele negócio ali, ó. Coloquei já tem uns dois dias. Cada claridade, né? Entrando aqui. Aí a gente tá assistindo um pouco de TV. E eu aqui. Sentadinha. Quietinha. Não tô fazendo esforço, gente. Pra eu não me cansar, né? Porque eu tô ficando muito cansada e com mal-estar. Assim, eu sentada me dá um cansaço, mal-estar. Mas é assim, né? Um dia de cada vez. Ontem eu tava bem. Ontem eu tava tão feliz que eu tava tão bem. E hoje eu já amanheci. Já acordei assim. Não tão bem, mas confiante. Que vai dar tudo certo. Gente, hoje é o dia seguinte. Gente, esse grito que Leonardo deu a ele, tá cantando. Hoje é domingão. Hoje eu acordei bem melhor, gente. Posso dizer que 95%. Não tô igual ontem. Eu tava muito cansada. Ontem eu tava, gente. Ontem eu dormi o dia inteiro. Dormi de tarde, dormi de noite. Acordei, comi, voltei pra dormir de novo. Acordei só hoje. Mas eu acho que esse sono me revigorou, sabe? Acordei bem hoje, graças a Deus. Tô aqui na cozinha, ó. Tô fazendo um angu. Já fiz, tá aqui no fogo, ó. Um angu. E temperei feijão, porque tem arroz. E tem franguinho que eu fiz ontem. Frangu com cenoura. Aí aqui eu tô fazendo um angu, ó. Tá? Que tá aí, que eu tô com vontade de comer angu com feijão. Mais nada. Mas tem franguinho ali na geladeira, ó. Temperei. Hoje o feijão tá fresquinho. Eu coloquei ontem... Vou sentar, gente. Eu faço as coisas e sento. Faço as coisas e sento. Tamo aqui assistindo um filme, eu e Léo. Ontem eu tinha cozinhado o feijão, mas eu não aguentei temperar, gente. Ontem eu tava muito ruim, muito ruim. Mas hoje, graças a Deus... Gente, eu tô fazendo almoço, comida, né? Porque a minha mãe, eu não quero sobrecarregar ela, porque ela já cuida da tia Lena. Né? Então, por isso que eu não tô pedindo pra minha mãe fazer almoço lá embaixo pra mim. Sabe? Eu não quero incomodar. Então, ontem, como eu tava bem ruinzinha, eu fazia, parava. Fazia, sentava. Fazia, sentava. E aqui, é... Aquilo ali é café, gente. Que eu bebi e larguei. Não aguentei beber tudo. Mas... É... Eu não tô comprando marmita, porque aqui é caro a marmita, né? Então, não tem condições de comprar marmita todo dia. Mas eu creio que essa semana eu vou me... Sabe? Vai ser uma semana maravilhosa. Essa semana eu vou... Eu tenho certeza que eu não vou sentir mais nada, que eu vou, né, me recuperar. Na terça-feira ou quarta, eu vou lá na clínica da família pra pegar meu resultado do meu exame. Que eu fiz no nariz, né? As minhas medicações... Foram cinco dias de medicações. Acabaram ontem. Foram cinco dias. E agora é só recuperação, né? Só recuperar. Amanhã o meu sobrinho vai pra mim no sacolão. O Leonardo ia, gente. Mas o Leonardo não sabe comprar essas coisas, né? Ele vai, vai comprar tudo estragado, tudo errado. Eu não. Meu sobrinho vai pra mim porque ele tem noção, né? Ele morava sozinho. Então ele sabe fazer essas... Essas tipos de compras. Então ele vai amanhã pra mim no sacolão porque eu tô sem nada aqui. O único... A única cenoura que eu tinha na geladeira, eu fiz com... Com frango. Dá respirar. Tá, gente? Mas eu já tô bem. Graças a Deus. Tô aqui deitada no meu sofá. Tô com roupinha de ficar em casa bem à vontade. Porque... Só repousar. Comprei vitamina C pra gente tomar. Eu e o Leonardo, né? Falando nisso, tomou vitamina C hoje? Eu tenho que tomar. Então meu anguzinho vai ficar pronto e eu vou comer meu angu com feijão. Angu com feijão só, gente. É que eu tô com vontade de comer. Mas não... Eu temperei o feijão, fiz o angu, mas eu nem sei se tá bom de sal porque eu não tô sentindo o gosto de nada. Aí eu tô com medo de enfiar sal ali e ficar salgado. O homem tem que comer a comida... O homem tem que comer a comida salgada, meu povo. 25 minutos depois que eu deixei aqui cozinhando. Ó que lindo, gente. Ó. Ó. Ficou 25 minutos. Tá prontinho, ó. Agora eu vou me deliciar. Por mais que eu não esteja sentindo gosto, eu vou comer com o olho, né, gente? Fazer o quê? Hum. Minha boca tá salivando. Que badalho. Peguei o fogo. Vou esperar esfriar só um bocadinho pra comer. Gente. Tem frango ali na geladeira. Eu acho que eu vou até... Vou pegar ali pra esquentar. Peguei ali na geladeira. Liguei ali o fogo. Ó. Tá muito gostoso esse franguinho. Muito bom. Vou dar uma esquentada. Porque eu não vou comer, gente. Eu quero comer só... Dá mais um pouquinho de água, né? Eu quero comer só... Eu vou comer só angu com feijão. mais nada. Então eu vou deixar aí esquentando, que o Leonardo vai querer comer. Fiz uma quantidade boa pra gente comer mais de... Tipo, a gente almoçou ontem, vamos almoçar hoje. Ainda vai sobrar pra jantar. Pessoal, ó. O que que eu vou comer? Que delícia. Angu com feijão. Vai ser meu almoço de hoje. Eu tô com muita vontade. Tá calor aqui. Vou suar bom burro, mas... Depois de tomar banho, né? Vou matar minha vontade, gente. Olha isso. Tem gente que não gosta de angu, né? Mas eu amo isso aqui, ó. Angu com feijão. Gente, olha que delícia. Vou matar minha vontade. Sério. Hum, gente. Pena que eu não vou sentir gosto de nada, mas vou comer com o olho, ó. Que delícia. Não tô sentindo gosto de nada, mas... Com o olho, eu tenho certeza que tá gostoso. Hum. Esquentei o frango ali pro Leonardo almoçar. Ai, ele que lute lá agora pra botar a comida dele. Hum. Nossa, gente. Tenho certeza que tá uma delícia. Vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Ai, vou alimentar minha barriguinha. Eu fiz angu porque eu tava com vontade de comer. E é uma comida forte, né? Pra botar a gente pra cima. Tá bom, gente? Um grande beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Tchau.